Música O Anthony foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida Foi uma história imensa A gente está sentindo extremamente feliz no dia de hoje Acho que é o dia mais feliz da nossa vida E eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento E por esse presente de Deus Que daqui a pouquinho a gente já vai ver a carinha dele Eu tenho certeza que a gente vai ser feliz pra sempre junto Eu vou fazer o melhor pra ele sempre feliz Com certeza, a família é super planejada A gente esperou alguns anos pra dar tudo certo E deu, já deu E a gente está bem ansioso aí pela sua chegada Música 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 Música